Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre a folicologênese. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. No estroma do ovário, encontramos células somáticas ao redor das células germinais e este contato induz nessas células somáticas um complexo processo de diferenciamento que leva à formação das células foliculares e o conjunto de ovócitos primários mais essas células foliculares irá formar o folículo primordial que tanto o folículo quanto o ovócito irão passar por um processo de maturação denominado de folicologênese. Os folículos primordiais se encontram na porção mais externa da região cortical do ovário. Como vimos, eles se formam já na vida fetal e costumam ser metabolicamente inativos e não prosseguem na divisão meiótica. Ao nascimento, haverá de 1 a 2 milhões desses folículos, que irão derivar das 7 milhões de ovogôneas. Nesta fase, o ovócito poderá aumentar a sua dimensão. Junto com o desenvolvimento do ovócito com as células foliculares, irá ocorrer o desenvolvimento do folículo primário, onde iremos poder notar que as células foliculares, por exemplo, que inicialmente eram planas, vão se tornar cúbicas, formando um epitélio cúbico, além de aumentarem seus números por mitoses, para continuar revestindo todo o ovócito à medida que ele cresce. Este folículo vai chegar a atingir a cerca de 130 micrômetros. Este folículo primário irá retornar os processos da meiose e, entre o ovócito e as células foliculares, iremos observar a formação de um extrato acelular, denominado de zona pelúcida. Além disso, se iniciar a formação da teca, que é o estromovárico. Ou seja, serão células somáticas que, em próximos estágios, irão sofrer processo de maturação e se diferenciar em importantes estruturas com função de suporte à ovogênese. Depois, o folículo irá evoluir para o folículo primário multilaminar, ou também conhecido como o folículo secundário. Este folículo pode ser conhecido como multilaminar porque as suas células foliculares se multiplicaram e esses extratos de células foliculares serão denominados de granulosa. Além também de se tornar mais evidentes a zona pelúcida, que será atravessada por microvilosidades, tanto microvilosidades que partem do ovócito em direção à granulosa, quanto de microvilosidades que partem da granulosa em direção ao ovócito, atravessando, então, essa zona pelúcida. E essas microvilosidades vão possuir junções comunicantes que vão permitir que a granulosa nutra o ovócito lá no centro do folículo. Então, a zona pelúcida será uma camada de fibrilas de glicoproteínas que é atravessada por pontes citoplasmáticas, como a gente acabou de ver, do ovócito para a granulosa e da granulosa até o ovócito. As fibrilas da zona pelúcida são compostas por heterodímeros repetidos formados pelas proteínas monoméricas glicosiladas, chamadas de ZP2 e ZP3. E, além disso, existe uma outra glicoproteína denominada ZP1, que vai unir as várias fibrilas que são compostas por ZP2 e ZP3. Ou seja, tem as fibrilas compostas por ZP2 e ZP3, e essas serão unidas pela glicoproteína ZP1. E essa zona pelúcida, então, será uma região bem fibrilada, bem densa, e essa zona pelúcida, então, deverá ser digerida pelo espermatozoide no momento da fecundação, para que ele possa atingir a membrana plasmática do ovócito. E esse processo da fecundação será melhor explicado em outras aulas. A estrutura, então, do folículo primário é composta por, do externo para o interno, por uma estrutura estromal externa denominada DTECA, e depois por uma camada pluristratificada de células da granulosa. E depois encontramos a membrana, ou zona pelúcida, com a função de proteger o ovócito, mas lembrando que ela também possui pontes citoplasmáticas, que atravessam tanto da granulosa para o ovócito, quanto do ovócito para a granulosa. E aí, dentro do folículo, nós temos o ovócito. O ovócito, então, no folículo primário, agora irá aumentar em muito o seu próprio volume, pois ele deve acumular em seus citoplasmos nutrientes necessários, para que, assim, o eventual futuro embrião, primeiro o zigoto, depois o embrião, possa sobreviver por cerca de oito dias sozinho, enquanto ele migra pelas tubas uterínicas, até se fixar no útero, onde, aí sim, ele irá receber, esse embrião, um aporte constante de nutrientes. Ao evoluir para o folículo primário, ele irá desenvolver uma nova estrutura, que é o antro, que irá possuir o licor folicular produzido. Esse licor folicular é produzido pelas células da granulosa. E é por isso que o folículo secundário também é denominado como folículo antral. E esse antro vai, então, dar uma separada nas células da granulosa, onde uma parte das células da granulosa vai permanecer associada ao ovócito e vai formar uma estrutura denominada como corona radiata. Enquanto uma outra parte das células da granulosa irá permanecer associada à parede externa do folículo, unida, então, às células da teca. Porém, essas duas regiões não estarão totalmente separadas entre si, e sim estarão unidas por outras células da granulosa que vão formar a estrutura conhecida como cúmulo ou óforo. A teca nesse folículo vai se distinguir em duas regiões. Tem a teca interna, com um citoplasma mais claro, com uma grande síntese de hormônios esteroides, vai possuir, então, uma alta atividade metabólica de síntese de hormônios esteroides, e a teca interna, enquanto a teca externa vai manter as suas propriedades estromais e a sua morfologia é muito similar a um fibroblasto. E o folículo antral, por sua vez, ele ainda vai permanecer parado na primeira divisão meiótica. O folículo, então, vai se maturando e ele pode começar a responder à estimulação hormonal, principalmente pelo hormônio FSH, produzido pela adeno hipófise. E, de consequência, ele pode atingir um tamanho de até 2 centímetros. Se o folículo consegue responder à estimulação hormonal, porque não necessariamente ele vai conseguir responder de forma optimal, de forma adequada a essa estimulação hormonal, ou seja, apenas se ele consegue responder de forma adequada, ele vai, então, se desenvolver e ser considerado como um folículo pré-ovulatório, também conhecido como folículo de graaf ou folículo terciário. E ele ainda se encontra parado na primeira divisão meiótica, que só vai prosseguir caso o folículo for selecionado para sofrer o processo de ovulação. E essa meiose só vai chegar ao fim caso o ovócito seja fecundado por um espermatozoide. É isso aí, aulinha sobre folicologênese. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo. Nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!